Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Menos dormindo Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais, mais, mais colorido Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final